Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Ricardo Nelo, para quem não me conhece, eu estou aqui com muita alegria para poder fazer um comentário rápido para te ajudar a alcançar a sua independência financeira. Olha, estou aqui em frente a uma das maiores redes de livrarias do país, em Minas Gerais, e tive a oportunidade de encontrar o nosso livro As Leis Invisíveis do Dinheiro, que se tornou um dos livros mais vendidos nas últimas semanas aqui no Brasil. Em uma semana acabou todo o estoque da nossa editora, eles tiveram que fazer um novo pedido, é uma nova tiragem, e em breve a gente está entrando na lista da Veja, tudo indica agora no mês de maio, já merecemos uma menção na Folha de São Paulo, na revista Exame Online, enfim, graças a Deus e a vocês, muito sucesso. E esse livro, gente, não é milagroso não, mas nós estamos falando sobre como você pode dar os primeiros passos. Isso é muito importante, para você sair dos seus pensamentos limitantes ou de receios, da maneira de como lidar com o dinheiro, e saber como agir, um passo a passo, que é importante. Eu também saí do zero, vim de uma família muito pobre, sei como é, às vezes, não ter dinheiro para poder fazer as coisas básicas, ou ter grandes ideias e não saber como colocá-las em prática. Então, nas Leis Invisíveis do Dinheiro, o que a gente quer é compartilhar um pouco das técnicas, que nós temos ensinado aí nos últimos anos no nosso curso do Coach Financeiro, para que você, independente do seu bolso, independente de onde você more, também tenha a mesma condição de poder prosperar, de crescer economicamente, vencendo os seus medos, os seus receios e dando os passos seguros para alcançar a sua independência financeira. Tá bem? Espero que esse livro possa fazer muita diferença na sua vida, como já tem feito na vida de algumas pessoas, que já me deram feedback, e que em breve eu mesmo possa receber o seu e-mail me contando como que foi. E tem um detalhe a mais, hein? Se você adquirir o livro, olha só, no livro tem esse selo aqui, ó, tá vendo? Compre o livro e ganhe o curso online, chamado Você Milionário, de R$ 1.300. O que a gente fez? Um acordo com a editora. Todas as pessoas que comprarem esse livro vão ter acesso a um curso online nosso, que até recentemente custava R$ 1.300, chamado Você Milionário, com dicas de investimento na parte imobiliária, na parte de negócios online, principalmente como romper crenças limitantes. Pessoal, não tem mais desculpa, esse livro está sendo vendido aqui a R$ 22,00, tem lugar que é R$ 29,00, não é possível que você não possa investir isso na sua carreira, na sua qualidade de vida, tá bom? Grande abraço, fica a dica para vocês e espero em breve ter vocês aí junto com a gente nesse clube extremamente seleto das pessoas que sabem investir em si mesmos. Fiquem com Deus, muita luz e prosperidade. Tchau!